Então, minha linda, mas assim, quando você olha pra cara dessa mulher e ouve pra uma voz, é outra coisa, né? Então, a gente vai chamar ela. Vem aqui, se eu mato a gente, por favor, minha linda. VOLTA! 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 VOLTA Na maquete do final Até o rito da fé Quero luxo, em lixo Quero luxo, em lixo Quero gozar no final Quero luxo, em lixo Quero gozar no final Quero luxo, em lixo 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 Mas como vai você Assim como eu Uma pessoa como Um filho de Deus Nessa cama ou de nada Lema no contra a maré Não acredito em nada não Sai do rito da fé Mas como vai você Assim como eu Uma pessoa como Um filho de Deus Nessa cama ou de nada Lema no contra a maré Não acredito em nada não Sai do rito da fé Luxo, feliz Não acredito em nada Não quero luxo, não quero risco Quero gostar do final Luxo, feliz Luxo, feliz Não quero luxo, não quero risco Quero gostar do final Luxo, feliz Luxo, feliz Luxo, feliz Tchau, tchau. Tchau, tchau.